Vai rolar aqui em Maracaibo O Brasil tem duas derrotas nas eliminatórias As duas aconteceram fora de casa Uma contra o Paraguai, outra contra o Chile A bola tá em jogo Vale aí toda a sua torcida Pra que o Brasil, pra que os jogadores esqueçam os problemas extra-campo E consigam dentro do gramado aqui em Maracaibo, na Venezuela Uma exibição conforme a tradição brasileira no futebol E até conforme a tradição venezuelana no futebol Aí o zagueiro Antônio Carlos dominando pelo Brasil Ele faz o lançamento Foi um lançamento pra ninguém O time da Venezuela vai tentar a primeira saída de jogo Esse número 11 que domina é o Moran O Brasil já retomou com o Vampeta, Cafu, Juninho E de novo o Cafu, capitão brasileiro Ele virou o jogo Subiu e tocou de cabeça o Gonçalves A seleção do Brasil aperta a marcação Começa jogando forte Vem o Silvinho pro jogo Aí o Romário saindo, recebendo Dando um drible ali no juiz E trabalhando com o Donizete Convocação nova do cantinho pra seleção O lançamento é bom Do Vampeta Aí tentando tirar a zaga venezuelana Você viu que se atrapalhou o Martínez Deu um bico na bola O Gonzalez Eles não tem lá muita intimidade Com a bola quando ela é jogada com os pés São bons no beisebol São bons no basquete Mas no futebol, Kleber A situação é tão precária Que no banco de reservas Os venezolanos tem apenas 6 jogadores Um jogador, o Tortoleiro Aliás, um dos principais jogadores do time Se machucou Eles não tinham aqui na cidade Ninguém pra substituir E aí, com um dia de diferença Não conseguiram convocar mais ninguém A informação do Tino Marcos Que vai acompanhar a Venezuela Enquanto o Brasil vem pro jogo com o Juninho Recebeu o combate Bateu na bola E conseguiu o desvio O jogador da Venezuela O Etienne Alci Kleber, houve, claro Uma preocupação muito grande Com relação ao calor Nessa última hora Antes do jogo Cada jogador tomou 900 mililitros de isotônicos Olha o time do Brasil Chegando bola do Vampeta Pro Romário Ele bateu pro gol Ela passou A direita do gol venezuelano A direita do Angelucci Já uma primeira boa chegada do Brasil Com uma dupla Que fez muito sucesso Contra a Bolívia O Vampeta fazendo o passe E o Romário concluindo Então o negócio foi isotônico Deixar todo mundo hidratado Mauro Naves É, e muita fruta também O almoço foi às 11 horas da manhã O horário daqui O jogo aqui é 3 horas da tarde E fruta Coisa muito leve Agora liberado também O macarrão Nós temos uma diferença de 2 horas No fuso horário A partir desta madrugada A partir de meia-noite deste domingo O Brasil está vivendo o horário de verão Então no horário oficial de Brasília Nós estamos aqui em Maracaibo 2 horas atrás Em relação ao horário brasileiro São quase 5 e 4 no Brasil São 3 e 4 da tarde Aqui em Maracaibo Na Venezuela Vem embora o Brasil Com o Vampeta Passa para o campo de ataque Está com liberdade Vai conduzindo a bola Se movimentou o Euler Lá na frente O corte foi feito Pelo rei O zagueiro venezuelano Chegou apertando o Juninho E cometeu a falta O Juninho Que é o Juninho Do Pernambucano Do Vasco da Gama Hoje com a camisa 9 do Brasil Martínez Presença do Antônio Carlos O toque de calcanhar do Juninho O Vampeta tentou ganhar no meio do campo A bola volta É de novo brasileira Esse é o jogo Bota a bola no chão E toca o Brasil Enquanto a Venezuela vai dar balão Vai afastar Vai tentar surpreender No contra-ataque O Brasil tem que aí Botar a bola no chão Trabalhar e usar toda A sua superioridade Técnica Que na teoria Evidentemente existe Aí o Antônio Carlos recebendo O passe foi feito A bola voltou É o time Da Venezuela Que vem pro jogo Com o Garcia Donizete já deu duro Ali no meio do campo A bola espirrou Depois de bater No jogador da Venezuela O arremesso é portanto Da seleção brasileira O amigo ligado na Globo E também Na internet Enquanto você vê aí O Candinho Técnico do Brasil Vai poder participar Sempre Tendo a sua participação Mostrando A sua opinião Nós temos o nosso endereço www.redeglobo.com.br Barra futebol ao vivo Endereço que já está acostumado A frequentar A visitar E fazer a sua opinião Hoje nós temos uma pergunta lá Que está diretamente ligada A esse momento Que está vivendo O futebol brasileiro A pergunta É quem você prefere Para técnico da seleção brasileira E nós estamos dando Seis opções Luiz Felipe Escolar Carlos Alberto Parreira Levir Culp Paulo Cesar Carpegiani Osvaldo de Oliveira Ou Emerson Leão Ao longo da transmissão Do jogo A gente vai saber Qual é a opinião Do amigo da Globo Do internauta São seis nomes fortes O Juninho Vai para a cobrança De escanteio Para a seleção brasileira Esperando sua autorização Do árbitro Lá vem a bola Para dentro da área Saiu o goleiro Angelucci Deu um soco na bola E Vampeta já pegou o rebote Euler Passou o Cafu Tentativa do Euler Acabou não dando certo O contra-ataque É da equipe venezuelana É o momento De perigo O Brasil sai na marcação O Vampeta Cheio de fôlego Voltou Marcou Tomou a bola E o Brasil ganha O lance Cinco minutos Falcão Dá para ter alguma ideia Desse começo Pelo menos do estado de espírito Dos jogadores brasileiros Dá para ter O Brasil sente O calor Que a Venezuela também sente Os jogadores procuram tocar a bola Procuram se conhecer Porque é um time que não treinou É novo Mas de qualquer maneira Precisa ser um pouquinho mais ousado Apertar a Venezuela A Venezuela é um time fraco Já deu para notar Que é um time que se defende Vai tentar jogar no contra-ataque Na individualidade O Brasil não pode perder Tecnicamente superior Tem que acelerar um pouquinho mais Chegar um pouco mais Pressionar mais Para tentar fazer o primeiro gol Rapidamente Lançamento feito Para o ataque brasileiro Para o Euler O Euler está tendo a sua Primeira oportunidade Na seleção brasileira Convocado Para jogar aí ao lado Do Romário Eles que jogam no Vasco da Gama E o Euler Está vivendo uma experiência Muito ruim Dominando a bola no meio do campo Com o Farias Eles não conseguem realmente Articular nenhuma jogada Com a bola no chão A bola no pé Eles tendo que tomar iniciativa Até agora não deu nada certo Para a Venezuela O time é muito fraco O time da Venezuela é muito fraco O Brasil tem que apertar um pouco mais Os dois meias de articulação Os dois junins Tem que encostar um pouco mais Do Romário Encostar um pouco mais do Euler O Romário está saindo Para buscar o jogo Pode até sair Para meter uma bola Porque o jogador inteligente Mete bem a bola Mas a preferência É que os dois jogadores De articulação Entrem e joguem a bola Para que o Romário possa ter E fazer aquilo que ele melhor sabe Que é botar a bola para dentro Aí vem o trabalho No meio campo brasileiro Com o Donizete Do meio campo até quase A entrada da área Há um espaço Para o jogador de meio campo Do Brasil sair Tocar Correr até com a bola Que não é o ideal E pensar Passamento feito pelo Martínez Esse é que pode ser o perigo O Brasil recama o domínio Com a mão O Garcia Insistiu na jogada Depois foi Pressionado E perdeu a bola Seleção Brasileira Não pode só É relaxar No campo de defesa Imaginar que o time adversário Não vai chegar nunca Porque os atacantes Estão lá para chegar Estão lá para receber Uma bola e tentar E esse Garcia Já fez gol contra o Brasil Um gol histórico Até porque foram só dois gols Na história do futebol Valicionando Contra a Seleção Brasileira Também eliminatórios 5 a 1 Vitória do Brasil São Cristóvão E 93 Foi dele Garcia O gol Da Venezuela E olha a Venezuela Fazendo uma boa jogada Lá para a direita Levantando o torcedor No estádio Aracaibo Para a direita Meia lua e tudo Cruzamento saiu Kleber no corte Foi feita uma boa jogada O torcedor cresce Sobe Delira Apenas com um bom drible Uma boa arrancada Que o jogador venezuelano Consegue fazer Contra A equipe brasileira Cobrança de escanteio Para a Venezuela Chegou a Venezuela Tem a chance Do primeiro escanteio Lá vem bola cruzada Para a área do Brasil Rogério no gol A bola vem muito alta Passa por trás Do gol É linha de fundo Tiro de meta A vantagem do Brasil Nos confrontos com a Venezuela Ao longo da história É uma coisa impressionante São 13 jogos até agora E 13 vitórias do Brasil O Tino Marcos já disse O Brasil levou apenas Dois gols da Venezuela E marcou 61 gols É isso Só tem um 3 a 1 E um 1 a 0 Em apenas dois encontros Não houve goleada No mais é 4 a 0 5 a 1 E o Romário Inclusive Sempre muito sincero Diz que esse jogo aí O Brasil tem a obrigação sim De ganhar Pelo menos de uns 3 A gente está vendo o Euler aí E imagens Ao vivo também Da casa do Euler Onde a Letícia Emocionadíssima Está acompanhando o jogo A estreia Do marido na seleção brasileira Ela Esperando só o Euler Chegar para o Gabriel Nascer Já chorou na hora Do hino nacional É a emoção da Letícia Que pode ser A emoção de todo O público brasileiro Que acompanha o jogo Da seleção E de todo mundo Que já viveu Essa experiência De esperar De esperar um neném Ganhar um neném Vem o Brasil com o Juninho Olha o Euler aí Ele tentou a tabela E reclamou de uma falta No lance Do Juninho Fora da bola O juiz não deu O Brasil vem Com o Cafu Cruzamento para a área A bola vai direto Para a mão do Angelucci Que é o goleiro Capitão da seleção Venezuelana Uma falta marcada Contra o Brasil Uma falta do Kleber Em cima do Garcia Que é um jogador Perigoso Até agora Está sendo o que mais Dá trabalho Para a defesa brasileira Aí o lance Ele agarrou E foi agarrado E o árbitro optou Pela falta Que ele fez primeiro Antes da bola chegar O Kleber Se enroscou ali Com o Garcia Agora a cobrança De falta Para o time da Venezuela É uma distância enorme O jogador Chega quase no meio Do campo Para bater E arriscou Para o gol O rei Deu trabalho Para o Rogério Que coisa Ele chutou Quase do meio Do campo Mandou uma bomba E o Rogério Não conseguiu defender A bola vai para escampeio É o time da Venezuela Assustando de novo Vem a bola para a área Sobe Antônio Carlos E tira O rebote é venezuelano Tenta o jogo Etiena Alci Outro cruzamento Agora a bola Vem por baixo Facilita a vida Da defesa do Brasil O Donizete Sai jogando A seleção brasileira Bota a velocidade Juninho Um lançamento muito forte E o Donizete O Donizete que fez esse corte Agora há pouco Está voltando A seleção Depois de nove anos Ele fez seis partidas Entre 90 e 91 Quando a seleção Era treinada Por Paulo Roberto Falcão Nos passes errados 14 passes errados Da seleção brasileira Sete da seleção Venezuelana Isso com Treze minutos de jogo O Vampeta Tem sido o maior Articulador do Brasil Também é o jogador Que mais errou Passes três vezes Olha a Venezuela chegando A posição é normal Defesa do Brasil Não está dando um pouco De mole não Falcão Uma linha ali Que deixa os jogadores Venezuelanos que vêm de trás Quase na cara do Rogério Na realidade O Donizete O Antônio Carlos E o Clep São jogadores encarregados A marcação um pouco mais atrás E aí o Cafu sai bastante O Silvinho sai bastante O Brasil está um pouquinho lento Na saída de bola Veja bem Deixa a Venezuela jogar Deixa se fechar Isso não é bom O Brasil tem que impor Um pouquinho mais Chegar mais em cima Marcar Mostrar uma atitude diferente Para tentar fazer o gol Porque normalmente Você faz um gol Fica muito mais tranquilo Agora o chute De longa distância Perigoso Mas o Rogério botou para escantar E foi quem mais chegou Perto do gol Foi a Venezuela Em Seres Vítios O time do Brasil Vai recuperando a bola E com o Donizete Domínio do Juninho Ele tentou O lance individual Foi derrubado A falta cometida Pelo Jimenez O número 14 Da seleção venezuelana Já recebe o Juninho É o Juninho Paulista Indo embora Primeiro ele driblou O segundo também Entrou na área Aí veio na cobertura O Rey Mandou a bola para fora O arremesso Do Cafu Juninho O Cafu Encostou Bola para ele Preferiu não cruzar Fica trabalhando Bola curta O Brasil Juninho Agora o cruzamento Lá do outro lado Para o Romário Antes da bola Chegar no Romário O desvio Bola para fora Escanteio Jogadores da Venezuela Um perde Um perde Sete Não acontece nada Uma absoluta estabilidade No emprego Dois anos já trabalhando Na Venezuela Com essa rotina Perdendo Perdendo E quase sempre De goleada A bola para fora No arremesso Na falta Que o árbitro Marcou A falta Do Juninho Em cima Do número 6 Da Venezuela O Martínez Trabalho do Farias Aí a bola dominada O corte foi feito Pelo Cafu Ela vai para fora Outra vez o trabalho Feito pela Venezuela O Brasil Faz a marcação Antônio Carlos Sai da área O corte Saiu Agora a chance Do contra-ataque Bola lá na esquerda Quem vai chegar É o Euler Tem como grande Arma a velocidade O arranque E vai ser realmente Uma boa válvula Aí para esse Contra-ataque brasileiro Silvinho Entra bem no jogo Paca a bola Para Juninho Que olha Busca o lançamento Para a área Era para o Romário Ela quase espirrou E sobrou Para o Romário Não é tranquilidade Do goleiro De pegar a bola Só com uma mão Na frente do Romário Que moral O goleiro Angelucci Ele se tornou Um dos ídolos Aqui do futebol Venezuelano Ele que substitui Um goleiro Que fez muita fama Também dentro Das possibilidades De futebol Venezuelano O Dudamel Jogador que teve Problemas Com alguns jogadores Pediu para não ser Mais convocado O goleiro Dudamel O Angelucci acabou Assumindo Acabou se destacando Muito Até porque No time da Venezuela O goleiro tem Que se destacar Porque ele certamente Vai aparecer muito No jogo Porque vai tentar Fazer muitas defesas Vem para o soco O time do Brasil Até o Euler Tentando a jogada Marcando Muito forte O Gonçalves E o Candinho Já saiu do banco Foi até lá A beira do campo E passou alguma orientação Para a seleção brasileira Que vem embora Com o Cafu Ele ficou assustado Com aquele impedimento Mas o jogador Por pouco Não sai mais uma vez Livre na cara De Rogério E ele foi lá Dar uma bronca Na defesa Ele quer que acerte isso E tem razão o Candinho A seleção brasileira Nesse momento Que não tem Treinamento Não tem Não tem o hábito De jogar entre eles Mesmo que o Clepe Tenha jogado junto Contou no caso Há muito tempo Falta a rotina Do trabalho Essa situação De impedimento Que foi criada Agora não foi criada Pela defesa brasileira A defesa brasileira Marcou mal E aí não tinha Outra coisa a fazer Não se sair Mas saiu completamente A noção que não deve É um erro Alguém tem que marcar E sobrar Às vezes uma desatenção Dessa Da condição do adversário Fazer o gol O que seria naturalmente Uma tragédia Para um adversário Como a Venezuela Agora o Silvinho Não conseguiu Recuar a bola Para o Rogério O goleiro do Brasil Faz um pequeno discurso Ali Tenta ver se consegue Arrumar a casa A defesa Vem a cobrança Descanteio Mais uma O Antônio Carlos Não subiu Conseguiu a cabeçada O jogador venezuelano Foi lá em cima O Ornelas A bola foi para fora É só o tiro de meta Para o Brasil Globo Trinta e cinco anos No coração do Brasil Embratel Via Embratel Seu dinheiro Fala mais O jogo está parado Numa falta Que favorece A seleção brasileira Uma falta em cima Do Euler O Brasil já movimenta Aí o Romário Foi buscar a bola Ela não está chegando Ele foi buscar Não conseguiu Juninho Paulista Fazer a jogada O Antônio Carlos Vai tentar antecipar-se Defesa do Brasil Não está ganhando Essa bola enfiada Para o ataque da Venezuela Essa é a preocupação Do Candinho É uma preocupação Pertinente Olha como recebe De novo o Garcia E aí parte para cima Da defesa Vem de trás O time da Venezuela Vai arriscar Ameaçou Um chute O Jimenez Preferiu a abertura Os venezuelanos Vão começando a ganhar Confiança Vão achando que dá Para jogar Não dá para ganhar Mas dá para jogar Eles que comemoram Como dois grandes resultados Contra o Brasil Os dois melhores Duas derrotas Por 1 a 0 Uma no pré-olímpico De 92 Outra nas eliminatórias De 81 Eles perderam Duas vezes Por 1 a 0 E já acharam Bom demais E o Ler Tentou sair Para cima Da marcação Do Gonzalez Não deu certo o lance Aí o Jimenez Parece que é o jogador Que bota a bola no chão Toca No time da Venezuela Outra vez o Gonçalves Aí está a Garcia Começa a se mandar Um pouco mais A seleção da Venezuela Martínez 0 a 0 É o placar Está ouvindo a reação Do torcedor da Venezuela É gritar olé Cedo demais O Brasil Vem para o contra-ataque Olha o Ler O primeiro gol do Brasil Saiu do goleiro Bateu para o gol 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 Euler Do Brasil Brasil Na marca de 20 minutos e meio Os venezuelanos tocaram bola A torcida se empolgou E gritou O Brasil tomou Partiu no contra-ataque Aproveitou A empolgação deles Para a bola enfiada Para o Euler Ir morrer no fundo Do gol de Angelucci Euler Camisa 7 Para a alegria Do Euler Para a alegria Da Letícia Para a alegria Do Gabriel Para a alegria De toda a torcida brasileira Brasil 1 Venezuela 0 Gritar olé Não né Falcão Isso aí já é demais É demais Não dá Mas de qualquer maneira Foi jogada A bola muito bem metida Euler foi rápido Debrou no goleiro Saiu do goleiro Saiu da falta Fez o gol Que deve ter que colisar Um pouquinho mais A seleção brasileira Estreando na seleção brasileira E com um gol Euler 1 a 0 Brasil E a Letícia chora É um choro De emoção De felicidade Aliás Normalmente os pais Esperam o neném O Falcão estava falando aqui Eles são Pais que fizeram O Gabriel esperar por eles Gabriel que está esperando Pelo papai Não o papai esperando Pelo Gabriel É verdade Mas Um momento importante Um momento justo E ele já fez o gol Já homenageou o Félix A Nascendo É um momento importante Da vida do Euler E certamente com esse gol Também passeou Um momento importante Para ele na seleção brasileira Aí o Juninho recebendo O Juninho Paulista Que bota a bola na frente Deixou dois para trás Foi seguro Foi seguro Deu uma olhada no juiz Como quem querendo A falta dentro da área Apareceu fora mesmo o Wright O Paulo Aquino estava muito em cima Aberto na jogada E com precisão Ele chegou lá E marcou fora lá Nesse momento Nós não temos O ângulo favorável Nós estamos aqui Na cabine Vendo a minha impressão De que ele Pela proximidade Marcou corretamente A geração das imagens É da TV Venezuelama Que de vez em quando Dá uma escorregadela Ali no replay No ângulo escolhido Para um impedimento Para uma falta como essa Mas o juiz Acabou marcando A falta Fora da área Ali no bico direito Da grande área De toda maneira É uma falta perigosa Partiu o Juninho Bateu para o gol E o Ero Angelucci Faz a intervenção Logo depois do futebol Fausto Silva Está de volta Com as atrações Da pesada Do Domingão Do Faustão O Vampeta Se enroscou ali Agora com o jogador Da Venezuela O Moran O Donizete Com o jogador Moran O juiz marcou falta Do Moran Sem dúvida No momento Nós acabamos De ver a repetição O Moran puxa E derruba O Donizete De todo jeito Se o Moran Ganha essa jogada Ele ia entrar De novo Na cara do Rogério A defesa do Brasil Estava numa linha Os jogadores todos Na mesma linha Se ele ganha Na velocidade Do Donizete Não tinha ninguém Na cobertura E ação A correria danada Vampeta Não jogou nem Para o Euler Nem para o Romário A seleção venezuelana Com o Jimenez Vai trabalhando No campo de defesa É isso aí Apertar a saída De bola deles O Bandeira É um impedimento Do Romário Agora Na tomada De bola do Brasil Olha Eu tenho dúvidas Porque no momento Em que o Romário Sai para a jogada O zagueiro dentro Por dentro da área Dava condição Isso é o que eu vi Ao vivo Vamos ver Se vai ver a repetição É só não promete Que a gente vai ver a repetição A gente fica sempre Na expectativa Da televisão Que gera as imagens Cada jogo Tem as imagens Produzidas Geradas pela televisão local Hoje por exemplo Aqui na Venezuela A televisão venezuelana Que está Produzindo a transmissão Do jogo A falta é cobrada Pelo Brasil Aí o Juninho Vai arriscar o chute De longe E não pegou bem Na bola Globo 35 anos No coração Do Brasil Banco Itaú O Itaú Tem tudo Só falta você Se o Brasil vencer Esse jogo aqui Por 1 a 0 Como está agora O Brasil vai a 17 pontos ganhos Empata com o Paraguai Em número de pontos Mas com esse placar Já estaria à frente Dos paraguaios No saldo de gols Já ficaria o Brasil Na segunda posição Dependendo é claro Do resultado De Uruguai E Argentina Porque o Uruguai Tem também 14 pontos ganhos E 6 gols de salto Se o Uruguai ganhar Da Argentina E o Brasil ganhar Só por 1 a 0 aqui O Uruguai vai ficar em segundo E o Brasil em terceiro A expectativa do Candinho Durante a semana As palavras do Candinho Levavam exatamente A essa direção Ele imagina Que pode se despedir Da seleção Já que o Candinho É um técnico interino Que já anunciou Sai da comissão técnica Junto com o Vanderlei Luxemburgo Ficou aqui Para não deixar o barco Sem ninguém Vive a chance Aí tem a expectativa De entregar A seleção brasileira Na segunda colocação Das eliminatórias O Silvinho tentou A jogada individual O Ornelas chegou Na cobertura Na sequência O Gonçalves Procura arrancar Lá pela direita O time da Venezuela Não tem muita pressa Para puxar o contra-ataque Prefere ficar um pouco Mais de tempo Com a bola Assim imaginam eles O sufoco é menor Corte de cabeça Corte de cabeça Feito pelo Kleber O rebote É venezuelano Com o Etianalsi Esse é o Farias Mais lá na direita O apoio O trabalho lá Pela direita Do Ornelas O Brasil dá um certo espaço Para a Venezuela Tocar principalmente aqui Pouco longe da área Aí vem o cruzamento Garcia Ajeitou para quem vem de trás Chegou antes o Juninho Primeiro que o Jimenez Defesa brasileira Já isola essa bola Com o Kleber Está aí o Euler O autor do gol do Brasil Recolhe pela esquerda E vai embora Limpou Toca a bola Buscava o Romário O rebote ainda é brasileiro Cafu Tentou o chute Para o gol Pouco sem ângulo Apenas o tiro de meta Para a seleção da Venezuela 20 anos Ainda é uma idade Para ir ao pediatra A resposta você vai ter Hoje no Fantástico O Fantástico Começa logo depois Do Domingão do Faustão Que volta com as suas atrações Depois do futebol Vai embora o Brasil Com o Juninho Que virou Juninho Paulista Depois que veio Da Inglaterra para o Vasco Chegou no Vasco Já encontrou o Juninho Que é de Pernambuco E tem mais tempo de casa Então o Juninho Virou Juninho Paulista É de São Paulo Jogou no interior Paulista No Ituano Depois teve Boa fase no São Paulo E foi jogar na Europa Agora está de volta Como é que está o Candinho No Banco do Brasil Maronaves Ele está bastante tranquilo É a segunda vez Que ele dirige a seleção principal No ano passado Ele esteve também Num amistoso contra a Espanha Há nove anos O Brasil não tinha Um técnico interino Foi exatamente na saída Entre Falcão e Parreira Que o Ernesto Paul Assumiu a seleção brasileira Uma vez Mas o Candinho está tranquilo Vampeta Vamos ver o Juninho Fazer a jogada O Juninho Paulista Limpando Trazendo a bola para o pé esquerdo Para o lado esquerdo Ele vai na habilidade Tem um drible curto Rápido Sai da marcação Vampeta domina Aí o Juninho Vai arriscar o chute A gol Bateu para o gol Angelute Teve trabalho A bola explodiu No peito dele E aí Manda para longe A seleção da Venezuela Insiste o Brasil Vem o Cafu Juninho toca um pouco mais Atrás para o Vampeta Pela esquerda O Romário Saiu Se movimentou Aí ganhou a preferência Passa o Silvinho Boa bola do Romário Nas costas da marcação O cruzamento Que chega de trás E Juninho Paulista Gol Juninho O Paulista Do Brasil 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 Uma jogada muito bem articulada O Romário saindo da área E enfiando um bolão Para o Silvinho Que cruzou Veja como Juninho Paulista Chegou rasgando na velocidade Não precisou nem saltar Foi chegar antes da zaga Sozinho no miolo Da defesa da Venezuela Para testar firme Para o fundo Do gol de Angelute Juninho Paulista Camisa 10 Estamos agora com 29 minutos e meio Deste primeiro tempo Brasil 2 Venezuela 0 E a gente perguntou Se o Candinho tinha motivo Para estar tranquilo Como informou o Mauro Falcão Agora então Muito mais Claro Agora a jogada foi perfeita O Romário saiu da área E no lugar E passou o Silvinho Lateral O Euler foi na primeira trave O Juninho Paulista Entrou na segunda E aí Tinha dois jogadores A frente do gol Um jogador na linha de fundo Aí o ataque foi Nas modificações Nas O jeito que foi feito Foi um jogo Um gol realmente interessante E como tem que ser feito Agora é a Venezuela Que vai tentando Com o Ornelas Lá pela direita A marcação é do Silvinho O Ornelas é abusado Foi ele que deu aquele Aquela meia lua Agora há pouco Dessa vez Tentou um toquinho de letra Banco de reservas Do Brasil Com a comissão técnica Mais tranquila Comissão técnica Que pode Estar se despedindo A essa altura Eu já estou dizendo Pode Porque Segundo noticiário O Osvaldo de Oliveira Ganha espaço Na CBF Já já a gente fala Vamos ver a cobrança Do escanteio E o Rogério vai lá em cima Se por acaso O Osvaldo de Oliveira O ex-técnico do Corinthians Ex-assistente do Vanderlei Luxemburgo E hoje técnico do Vasco Está normal a posição do Romário Bora do Vampeta Olha o gol do Brasil Limpou Vai para a rede É Romário Gol Romário Do Brasil 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 Romário Isso aí não precisa nem esperar A bola bater na rede Para gritar gol A hora que o lançamento Do Vampeta Pega o Romário Com a bola dominada Desse jeito Cara a cara com o goleiro Aí é botar do lado E tocar para o fundo Do gol Romário Nos números da CBF Chega a 56 gols Com a camisa da seleção brasileira Nas eliminatórias É o quarto em dois jogos Romário Camisa 11 Brasil 3 Venezuela 0 E estamos chegando A 32 minutos Do primeiro tempo Aqui em Maracaibo E o Romário E o Romário que quer Superar o Zico E se possível até encostar No Pelé Que marcou 95 gols Pela seleção Já está encostando No Rivaldo O Rivaldo com 5 gols É o artilheiro Das eliminatórias E o Romário Tem uma grande chance Hoje de ultrapassá-lo Ele já deixa para trás Ou ele se iguala Digo ao Crespo E ao Zamorano O argentino Crespo E o chileno Zamorano Que tem 4 gols Nas eliminatórias O Romário chega Ao quarto gol dele Fizer mais um Assume a artilharia Ao lado Do Rivaldo Da seleção de camarões Na Olimpíada O Brasil não conseguiu Sair da linha de impedimento Agora a seleção da Venezuela Foi fazer linha de impedimento Diante de um Romário Com a experiência do Romário Com 34 anos O Vampiro esperou O momento certo Fez erradamente A seleção venezuelo Linha de impedimento Como já tinha feito A minha seleção de camarões Só que o Romário Sabe no campo E aí O gol foi fácil Olha a seleção brasileira Chegando Tentou o Juninho Um toque de calcanhar E deu uma abusada O goleiro foi embora E fez a defesa E com o placar De 3x0 fácil O time da Venezuela Começa a dar uma certa apelada O Faria já pegou Duas vezes o Juninho E o Hábito já chamou A advertência Fez a advertência verbal Tem que ficar de olho Eu achei que eles iam Fazer um escândalo Na hora do gol do Romário Pela posição do Romário Que eles iam reclamar impedimento Foram até Bem esportistas É E foi na nossa frente aqui O Romário ganhou na velocidade Passou pelo zagueiro Quando a bola já havia saído Do pé do Vampeta Legalíssimo o gol Seleção da Venezuela Vai trabalhando Vai tentando chegar O rei domina Já passamos de 33 minutos O impedimento está marcado Do Garcia Lá no campo de ataque Da Venezuela O ataque do Brasil Já chega a 17 gols Nas eliminatórias O Brasil tem o segundo Melhor ataque Nas eliminatórias Atrás apenas Do ataque da Argentina Que já marcou 18 vezes E joga hoje com o Uruguai E mesmo com 3x0 Você viu que o Romário Não está satisfeito Orienta o time Manda cada um Tomar a sua posição correta Quer mais o Romário Quer mais o Brasil E não quer se arriscar A tomar gol nenhum É posição de bola Complicada do Angelucci Deixou numa fogueira danada O Etienauce Mas a Venezuela acaba Arrumando a casa E o Farias Recebe aí no meio A reposição de bola Vai ser para o Brasil O Rogério vai bater O impedimento Globo 35 anos No coração do Brasil Pepsi Pepsi Eu quero é mais Aí a bola dominada Pela equipe Do Brasil Com o Euler Passa por todos os jogadores Meio do campo do Brasil Essa jogada aí Vampeta Donizete O Juninho E o Juninho Paulista Volta para o Juninho Um pouco mais pela esquerda Ele vai saindo Da marcação do Jimenez Venezuela se concentrou Toda do lado direito Ele jogou aqui Do lado esquerdo Da defesa venezuelana Onde estava o Cafu E a bola vai voltando Para o lado esquerdo Aí o Juninho Paulista Limpo Adiantou um pouquinho a bola Perdeu para a cobertura do Rei E o Antônio Carlos Já está aí retomando para o Brasil O Cafu disparou pela direita Pediu para o Antônio Carlos O Antônio Carlos não deu Discutiram a distância No bom sentido O Discutiram Bem vampeta Aí o Juninho enfiando a bola Para o Romário Botou na frente O Romário Vai para dentro da área Pode pintar mais um do Brasil Do Romário De novo Romário Do Brasil Brasil Tudo do jeito que ele gosta A bola colada no pé Botou na frente Ficou na cara do gol A defesa lá Não marcou Assim como uma defesa Marca E aí é do jeito que ele Romário De que qualquer atacante gosta Romário Camisa 11 Caminhão de gols O impedimento marcado agora Do ataque do Brasil Do Willer O Wright se estivesse na bandeira Dava impedimento não Porque já balançou Dentro aqui Foi o que não foi Não Wright Não foi A bola foi legal Aqui na frente Partiu na mesma linha Do zagueiro Depois da bola Quer dizer A bola saiu do pé Do jogador brasileiro Legal a jogada Agora está sendo Excluído do banco Alguém aí Da comissão técnica do Brasil Governador Marco Moura Ele foi Ele foi Expulso porque reclamou Ou porque estava fora De lugar aí Mauro Vou checar com ele É o seguinte O quarto árbitro Já havia chamado A sua atenção Porque ele havia Saído do banco E a pista de atletismo Ele pediu Para que ele voltasse Ele repetiu o gesto E aí o quarto árbitro Chamou o Baldo Aquino Que o expulsou Então ele estava Até corretamente no banco Estava na súmula O nome dele Para ficar no banco Mas não se comportou bem Olha o Brasil Vai fazer mais um Euler roubou a bola Perdeu um pouco O controle É pênalti Penalidade máxima Para o Brasil Marca o árbitro O Baldo Aquino Do Paraguai Pênalti para o Brasil Pênalti em cima Do Euler Defesa deu um mole danado Perdeu a bola O Gonçalves E aí foi atrás do Euler Perdeu um pouquinho O pique da bola E tomou o pênalti Tomou o pênalti Tomou o pênalti Foi atropelado Pênalti claro E no limite da área Quer dizer Para mim em cima da linha Que faz parte do limite da área Pênalti bem marcada Nesse momento Ele foi derrubado Ele já estava entrando na área Recebe o toque Por trás do Gonçalves É pênalti contra a Venezuela 38 minutos passados O Romário vai bater O Romário pode chegar já A seis gols E assumir sozinho A artilharia da Lisele Combinatórias Seriam seis gols Em dois jogos No gol o Andialuti Na bola o Romário Partiu Partiu aqui na bola Gol Romário Do Brasil 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 A goleada brasileira Já está escrita aqui em Maracaibo 5 para o Brasil 0 para a Venezuela O terceiro de Romário no jogo Camisa 11 Bola no canto direito Angeluti no esquerdo Brasil 5 a 0 Aí a Venezuela vai tentando Respirar um pouquinho Porque Estão sem fôlego já Não é nem por causa da corrida E do calor Porque foi um avalanche De gols Falcão Um atrás do outro E de repente Depois daquele Momento de indecisão De preocupação Até o Brasil Desenvolchou A Venezuela não tinha muito fraco Nós já sabíamos disso Mas quando você enfrenta Uma equipe fraca A obrigação que você tem É de golear E isso O Brasil está fazendo E vem mais Tá aí o Euler Botou na frente E ficou no chão E agora o Wright? Na minha opinião Foi pênalti Troca a bola Para a linha de fundo No momento Em que ele continua Em progressão Ele é derrubado 5 a 0 Para a seleção brasileira Mais uma vez eu repito E a gente até se desculpa O Romário está sentindo Uma dor nas costas Essa imagem É uma imagem Da câmera da Globo Uma imagem exclusiva Da Globo Aqui em Maracaibo Uma câmera Que a TV Globo Tem aqui Para mostrar para você Alguns detalhes do jogo Agora os replays Por exemplo Desse lance do Euler Do impedimento Do Romário No gol Isso tudo É colocado no ar Pela emissora Que gera as imagens Que produz as imagens A emissora da Venezuela A gente não pode Fazer nada A não ser se desculpar Por você não estar Tendo os replays Os lances Que você está acostumado A curtir Romário Que mostrou Aquele momento Estava sentindo Uma dor nas costas Agora foi beber Uma água Foi atendido Não Nenhum problema Com o médico A Venezuela Ficou só de olho Para ver se o Romário Dava um refresco Para eles Mas não aconteceu nada O Romário foi lá Olhou e não Foi atendido Mas estava com a mão Nas costas Agora há pouco É quem tem trabalhado Muito é o massagista O Carlinhos Porque está vendo Um rodízio aqui A todo momento Alguém vem beber água Aqui para se hidratar É porque o calor Realmente é muito grande Aqui na cidade de Maracaba É uma cidade Na beira de um lago Perto do mar Uma cidade onde A produção de petróleo A extração de carvão É o forte da economia E é muito quente Está muito calor Em Maracaba Um impedimento Marcado agora Do Silvinho Atrasou Dá uma olhada No sol Que está fazendo aqui Lembrando que aqui Agora são 3 horas E 40 minutos Tem sempre essa diferença Com relação ao Brasil De 2 horas Então é só um fortíssimo É, estamos chegando agora 20 para 6 Passando de 20 para 6 No Brasil E 20 para as 4 aqui Em Maracaba O Bandeira Marcou aquele impedimento Foi o Casimiro Gonçalves Marcou o impedimento Meio maroto ali também É, eu acho que o Casimiro Está errando demais Porque já é o terceiro impedimento Na minha opinião Eu discordo Acho que o sol Está fazendo mal Para ele também Ele não tem massagista Para pegar uma água Não, ele pode até beber água Isso aí nada impede Ele peça para beber uma água Agora é um absurdo Porque ele está de costas Para o sol E não está de frente O de lá ainda está atrapalhado Está com a mão no rosto E tudo Mas os erros São sequentes São Quarto impedimento Equivocado Que eu vi E a seleção Brasileira vai tocando bola No meio do campo Juninho Paulista Vampeta O Brasil vence por 5 a 0 Aqui em Maracaibo No estádio Pacencho Romero E além do calor Outra arma imaginada Pelos venezolanos Contra o Brasil Era também As dimensões Do campo Ele tem 110 metros De comprimento A mesma A mesma medida Do Maracanã Por exemplo Só que Na No Ele tem Apenas 64 metros 11 a menos Do que o Maracanã Por exemplo Em relação A largura E a regra Determina 64 75 Medida mínima Na largura E máxima E no comprimento 100% e 10 Deveria haver uma proporcionalidade Que é uma questão De bom senso O estádio tem A largura mínima E o comprimento Máximo Comprimento máximo Permitidos pela FIFA Olha outra bola Enfiada aí Essas bolas Que o Vampeta Está passando Dessa maneira Assim na vertical Normalmente Deixa o atacante brasileiro Em ótima situação Bom Nessa altura O campo estreito Ou não estreito Já não resolve nada Para a Venezuela Falcão Que está 5 a 0 Mas a ideia De um campo assim Você botar um monte Você botar um monte de gente Lá na frente da área É dificultar a entrada Do ataque adversário É no caso aqui Da seção brasileira Como a seleção Da Venezuela Faz uma linha De impedimento Uma linha Nesse caso burra Porque o Brasil Foi inteligente E superou É muita bola longa Que pode acontecer agora É uma boa jogada Juninho Paulista Faz a devolução Para o Romário Pode pintar mais um Quando ele chega Bem na marcação Agora o Gonzalez Companhou e conseguiu Dar uma travada na bola Aí o Etienalce Bola para o Farias Sempre começa por ele O jogo venezuelano E aqui na esquerda A movimentação do Moran Cruzamento lá para dentro Da área do Brasil O Silvinho fez o corte Donizete e Juninho Paulista É o Brasil partindo de novo Para o campo de ataque Juninho A abertura na direita Para o Cafu Vai chegar antes O Martínez O goleiro Angelucci Toca a bola E ela fica dominada Pelo Farias Globo 35 anos No coração do Brasil Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Daqui a pouquinho Tem o show do intervalo Neste momento O árbitro encerra O primeiro tempo O árbitro Baúdo Aquino Brasil 5 a 0 Mauro Tino Tem jeito aí Dá para a gente Pegar uma palavrinha Do Candinho Ver o que o técnico Do Brasil achou Do primeiro tempo Mauro Ou está complicado Vou tentar sim Mauro está tentando Ali ouvir o Candinho O Brasil venceu Por 5 gols A artilharia Das eliminatórias 6 gols O Romário 5 o Rivaldo 4 o Crespo E o Zamorano O Brasil fez um primeiro tempo Tranquilo E agora vamos Para a segunda etapa Para o Brasil Apenas confirmar Essa grande vitória Contra a Venezuela Mexeu o Candinho Na seleção brasileira Mauro Naves Não É a mesma Do primeiro tempo Kleber E o Omar Pastoriza Na Venezuela Tino Ele sim mexeu Entrou o Arango Camisa 7 E saiu o veterano Etienne Alce Camisa 15 Apenas uma alteração Considerado um dos bons valores Do futebol venezuelano Esse atacante de 20 anos O Arango Que joga no Monterrey Do México Tanto é um bom valor Não é Se destaca No futebol da Venezuela Que acabou indo jogar Fora do país Indo jogar no México Que é um mercado Um pouco mais Bem mais né Famoso do que o mercado Venezuelano A bola está em jogo No segundo tempo Aqui em Maracaibo Vê se o Brasil Mantém essa seriedade O mesmo ritmo O mesmo volume De jogo Para fazer uma grande goleada E ver se afasta Essa fase meio complicada Da seleção brasileira Não é com uma goleada Que se arruma a casa Evidentemente né Mas pelo menos Vai dar um pouco de tranquilidade Para o time No próximo confronto Mas tem que todo mundo Golear aí os problemas Driblar os problemas Parar com Decisões e Ideias mais ou menos Brasil com esse resultado Com esse 5 a 0 Está fazendo 17 pontos ganhos E aumenta o seu saldo Até agora Para 10 gols O Uruguai tem 6 gols de saldo Ou seja O Uruguai teria que fazer 4 a 0 na Argentina Para que o Uruguai Continuasse A frente do Brasil Brasil então Dá um passo Importantíssimo Para realmente Terminar em segundo lugar Esse primeiro turno Das eliminatórias É a bola dominada pelo Euler Tentou o toque de calcanhar Estava ligado o Gonçalves E o lançamento Foi desviado pelo Donizete Que tinha sido empurrado ali Pelo jogador Garcia Agora o juiz marcou a falta A falta Do Ornelas Que o Brasil movimenta Com o Vampeta E esse resultado Já é o pior Da Venezuela Nessas eliminatórias A Argentina também Esteve aqui em Maracaibo E venceu Por apenas 4 a 0 O Rio Martinez Lançamento ela Para o Moran Tranquilo Antônio Carlos No domínio Brasil parte para o jogo Com o Cafu Antônio Carlos Se arrisca ali na direita Do ataque do Brasil Já apagou o fogo dele O Cafu Porque tocou a bola no meio Então o Brasil se organiza Com o Vampeta Aí o Juninho Paulista No apoio Silvinho Protege bem aberto Aqui na esquerda Vem de trás Vampeta Olha para o ataque do Brasil Para a movimentação Dos atacantes Não encontrou o espaço Para fazer o passe Segurou um pouco mais Quando tentou lá na esquerda Da defesa venezuelana O corte foi feito Pelo Martínez E o contra-ataque vem Vai o Moran Botou a bola na frente Indo para cima Do Antônio Carlos Tenta chegar na linha de fundo Faz o cruzamento A bola perigosa Sobra aqui na direita Para o Ornelas Se enrolou um pouco Com a bola na frente Do Donizete Perdeu o lance Se enrolou É muito E o Brasil sai para o jogo Com o Juninho Paulista Ainda foi falta do Ornelas Diga mal Quem voltou muito animado A marcar mais gols Foi o Euler Ele inclusive trocou Uma camiseta Que está usando Por baixo da camiseta Oficial do Brasil Quando ele marcou o gol A camisa estava escrita Jesus Eu te amo E agora ele colocou uma Em homenagem ao Gabriel Gabriel papai te ama Ele me disse de passagem Agora vou marcar mesmo O gol do Gabriel E olha a chance dele aí Dominou o Euler Bateu para o gol E ela passa Lembrando mais uma vez Para quem está se ligando agora Não sabe da história O Euler e a Letícia O casal estava esperando O Gabriel para hoje Estava marcada para hoje A cesariana Que traria ao mundo O Gabriel Filho do Euler E da Letícia Com a convocação dele Para a seleção brasileira Eles acabaram adiando A cesariana Então o Gabriel espera Um pouquinho mais Para chegar ao mundo Mas já chega Filho de jogador De seleção brasileira Que fez gol na estreia Bola com o Vampeta Vai caminhando Para o campo de ataque Tocando bola no Romário O lançamento feito Lá para o Juninho Ele dominou Tentou ajeitar Já para bater para o gol O Rei Saiu bem na cobertura Fez o corte E o Ornelas Tenta o contra-ataque Venezuelano Consegue evitar o Garcia Saída de bola Kleber saiu na marcação O Garcia Virou bem o jogo Quis fazer uma fila ali O Arango Não deu certo para ele Mas a Venezuela ainda existe Vem com o Jimenez Dividiu o Ornelas Para a seleção Jogou sete jogos E levou seis gols Agora tem o Rei Para bater na falta É de longe de novo No primeiro tempo Era de mais longe ainda E o Rei Deu trabalho para o goleiro O Rogério Que é goleiro artilheiro Agora Se cobre aí Para a defesa Ele quer mais para a esquerda Um pouco a barreira Autoriza o árbitro Balboquino Partiu o Rei Pé direito na bola Veio pelo chão O Rogério desta vez Cai e faz firme defesa Passamos de cinco minutos É o segundo tempo de jogo E o Brasil vence por cinco a zero Três do Romário Que domina essa bola ali Pela direita Os outros dois Do Euler E do Juninho Paulista Kleber vai subindo A defesa do Brasil Toca de cabeça A bola volta para a Venezuela Com o Jimenez Vai chegando Bateu para o gol O Rogério Não foi forte o chute Desafio do Faustão A atriz Vanessa Mesquita A Simone de Laços de Família Topou o desafio Do motociclista Alexandre Barros Alexandre Barros Foi segundo lugar ontem No grande prêmio Brasil de moto velocidade Nas 500 cilindradas Hoje tem desafio Topando então A Vanessa O desafio do Alexandre Barros Você vai ver Logo depois do futebol No Domingão Do Faustão Que volta já já Com o Fausto Silva E as suas atrações Da pesada Bola dominada pelo Brasil Com o Vampeta Que está sendo o armador Da seleção brasileira Definitivamente é o homem Que para a bola Pensa, olha Espera Tem o trabalho facilitado Por uma marcação Que não é das mais eficientes Do time venezuelano Mas pelo menos está Criando as principais jogadas Do Brasil O Vampeta Está conseguindo a criação Na verdade Não adianta você ter espaço E não conseguir realizar Aí o Juninho Paulista Vem buscar Vai para cima Da marcação do Farias Botou na frente Vem embora o Juninho O passe para o Heller E o Heller E o gol do Heller E o gol do Brasil A bola vai embora É verdade que o Heller Conseguiu a conclusão certa A conclusão perfeita Ficou naquela dúvida Toco a bola Toco a bola para o Romário Eu faço o gol Posição que parecia Normal Tinha até aqui dentro O Gonzalez A bola ia para fora E o Gonzalez ainda Se precipitou Ameaçou tocar essa bola O Juiz está dando A reposição para o time da Venezuela A posição do Heller Era boa E o Gonzalez Que foi reclamar agora Com o Baldo Aquino Era ele quem dava A condição dentro da área Jogada legal É só não entendi O que o Juiz marcou Porque foi o Gonzalez Que bateu na bola Seria escanteio É ele se atrapalhou Porque ele tocou Para ali de fundo O Gonzalez Deveria ter marcado escanteio A marcar o impedimento Que não havia Que não marcou Seria na entrada da área Então começou a dar uma Complicada Não sei se é o calor Na câmera Aí o zagueiro Kleber Da seleção brasileira Dominando Tocando na direita Para o Cafu Lá vai o capitão da seleção O Brasil vence por 5 a 0 Vai chegando a 17 pontos Nas eliminatórias Nós estamos encerrando hoje O primeiro turno Das eliminatórias Todas as seleções Fazendo 9 jogos Ainda neste ano Tem mais uma partida O Brasil joga dia 15 de novembro Contra a Colômbia A Venezuela vai jogar Contra o Equador Serão portanto Mais 9 rodadas Para que a gente conheça As 4 equipes Os 4 países sul-americanos Que estarão na Copa de 2002 E o Quinto Ainda vai fazer uma Repescagem Contra um representante Da Oceania Quem está muito ansioso Para esse próximo jogo É o Cafu Ele espera ser convocado Porque o jogo será no Morumbi E ele estaria Estará se for convocado Jogar Completando 100 partidas Pela seleção brasileira E jogando no Morumbi Onde ele começou a carreira Mas aí vai depender Do novo técnico Cafu Já foi convocado 131 vezes Jogando hoje A partida de número 99 E quer fazer essa festa No Morumbi Onde ele apareceu Para o futebol Jogando no São Paulo Depois foi para a Espanha Jogou no Palmeiras No Juventude Hoje Defende o Roma Da Itália O Cafu Que estava em campo No melhor resultado Da Venezuela Em jogos contra o Brasil No pré-olímpico De 92 O Brasil acabou ficando Fora das Olimpíadas Daquele ano O Cafu Fazia parte do time Que empatou com a Venezuela Em 1x1 É, aí não dava Para ir para a Olimpíada Tinha Cafu Elber Marcelinho Muitos jogadores Depois consagrados Robert Carlos Vem o time da Venezuela É o Arango O Arango entrou Cheio de vontade Entrou a fim de Dar uma agitada Na vida da defesa brasileira Agora partiu Com ela dominada Acabou derrubado O árbitro Paraguai O balvo aqui No mar caia falta Você está vendo O garoto de 20 anos O Arango arrancando O Cafu Vem O Donizete Também E o Donizete Acabou empurrando E fazendo a falta É uma falta Mais uma vez Perigosa Contra o Rogério Torcedor Vendelando Se empolga Está vendo A chance Do primeiro gol Barreira do Brasil Tem 4 jogadores De novo É o Rei Que se coloca Para a cobrança Ele bateu duas Nas duas Ele acertou o alvo Uma deu trabalho Para o Rogério Outra nem tanto E essa Parte o Rei Pé direito Na bola Mandou E o Rogério Ele bate bem Mesmo Não levou sorte Nas duas Anteriores O aproveitamento Dele está de 100% De acertar o gol E o do Rogério Também Olha como ele bateu Forte Para os venezuelanos Esse vai ser O quinto Escampeio Vem aí Para cobrar São Martins O Rei ficou lá Pela área Subiu Vem com ele O Kleber O Juiz já está Marcando uma falta Globo 35 anos No coração Do Brasil Skol A cerveja Que desce Redondo Você está vendo De novo A defesa Do Rogério Na falta Batida pelo Rei Nós já vamos Caminhando para 12 minutos Deste segundo tempo O Brasil 5 a 0 Está meio quietinha A seleção brasileira Se mostrando Feliz e satisfeita Com o resultado Falcão É isso mesmo Sol forte Venezuela um pouco Empolgadinha Nesse começo de segundo tempo O Brasil acomodou Sabe que o adversário é fraco Faz gol A hora que quer Se forçar um pouquinho Faz mais gol O Romário deve estar louco Para fazer gol Mas depende do Brasil Fazer mais gol Se força faz E vem para dar uma forçada Então Com o Juninho Chega de trás O Vampeta Bola para ele Mais atrás ainda Está o Donizete Aqui na esquerda O Silvinho Pela meia esquerda O Juninho Paulista Dominão o Juninho Bola devolvida Para o Donizete Outra vez o Juninho Vai chegar batendo Para o gol E o Angelucci Meio desajeitado Ali Veio uma bola quente Ele espalmou E mandou para fora Para o terceiro escanteio Para a seleção brasileira Cobrança do escanteio Vai ser feita Não conseguiu articular A jogada da seleção do Brasil Aí vai o Arango Bom lançamento Boa bola Lá na esquerda Para o Moran Contra-ataque Pode ser Eficiente da Venezuela Traz a bola aqui Para dentro Já perdeu o ângulo Devolveu o Arango Bola para fora Comecinho do jogo A gente estava falando Da pergunta da Globo Que está na internet Na www.redeglobo.com.br Barra futebol ao vivo A gente perguntou Quem você prefere Como técnico da seleção brasileira E deu seis opções Os resultados Aí vão As porcentagens De cada um dos candidatos Luiz Felipe Scolari 48% Favoritíssimo Preferidíssimo Em segundo lugar O Carlos Alberto Parreira Com 15% Depois o Levir Cup Com 12% O Leão tem 10% O Osvaldo de Oliveira 8% E o Carpegiani 7% Essa votação Recebida por cada Técnico Nessa pesquisa rápida Feita pela internet Agora o Filipão Disse não Mesmo o Paulo Roberto Falcão Você acha que não tem volta Pode esquecer Pois é Parece que ele teria dito não Mas não Ele justificou Por que ele não quer Acho que não é o momento dele Acho que dividiria Muitas opiniões Seria muito criticado Está lá no Cruzeiro Fazendo um ótimo trabalho Mas sempre um bom nome Cruzeiro que é o time do Kleber Que chegou nessa bola do Arango A torcida reclamou Queria falta O Kleber No momento que disputou A bola do Arango Ela saiu um pouco mais rápido Ele puxou a camisa do Arango O árbitro próximo Deixou seguir O jogo segue E o Brasil ataca Com o Euler Quer fazer um gol Nesse segundo tempo Já fez um no primeiro Quer fazer esse primeiro Esse segundo gol Para homenagear De verdade O filho Gabriel O do primeiro gol Não tinha camiseta Com o filho que vai nascer Juninho Paulista Bola interceptada pelo Martínez Volta no entanto Para o Brasil Para o Vampeta Começa tudo de novo A seleção brasileira Com o Kleber Venezuela avança um pouco A marcação O Brasil toca a bola Vai procurando Não forçar demais a jogada Não precipitar o lance Para perder a bola No campo de defesa E conseguiu Agora já chega No passe do Donizete Para o Juninho E o Brasil para o ataque O Juninho Paulista Está do lado Está se movimentando O Juninho prefere A bola Para o Cafu Aí vem de trás O Vampeta Segurou muito a bola O Brasil Demorou demais Para fazer a jogada Acabou perdendo o lance O Alvarado Chegou cortando Vem a seleção Da Venezuela Nesse segundo tempo Sempre com o Arango Iniciando Tem que botar Esse colete Para sair do banco De reservas Assim não confundir Ninguém que está Dentro do campo E aí os jogadores Vão para o aquecimento Isso significa que daqui a pouco Deve ter mudança Na seleção brasileira E sobre as chances Pois é É um bocado de jogador Porque se ele chegou com dois Estrasado E joga muito mais Que os outros Não é motivo Para deixar ele no banco Amanhã embarque Junto com Angélica Na cidade dos sonhos De todas as crianças Amanhã Oito da manhã Estreia Bambulua Vamos para quase 18 minutos Do segundo tempo Seleção brasileira Vai vencendo a Venezuela Por 5 a 0 No primeiro tempo Nos primeiros 15 minutos O Brasil errou 15 passes Depois em mais 15 minutos Fez 4 gols 5 gols E definiu O primeiro tempo Então já passou Aqueles primeiros 15 minutos Já passaram Esses minutos Que não foram os melhores Do Brasil Já passou o tempo pior Da seleção brasileira Imaginando que o primeiro tempo Vai ser um espelho do segundo Vem embora o Brasil Com o Juninho Paulista O Euler domina O Romário pelo meio O Cafu Está lá no ataque O Juninho bem aberto Pela direita Recebe do Juninho Paulista Vem o cruzamento para a área O Romário tentou a cabeçada Atrás dele Estava o Gonzalez Para fazer o corte O Brasil continua na frente Agora sim Vem o gol Gol Romário Do Brasil Brasil Vamos chegando a 19 minutos É a fase boa É o tempo bom Da seleção brasileira Dentro do jogo Romário Camisa 11 Aproveitando o cruzamento Do Juninho E fazendo o quarto E hoje é a vibração Da comissão técnica do Brasil Com mais esse gol de Romário Que é a história do forçar E marcar Não é Falcão? E pela primeira vez Funcionou a jogada Do time do Vasco O Juninho foi no fundo Levantou a bola A cabeça do Romário Ele fez gol Se o Brasil forçar A diferença é gritante Entre as duas equipes É que o calor é muito forte E equilibra um pouquinho Reina começa de falta Outra vez Ele conseguiu jogar a bola No gol Dessa vez sem força O Rogério fez a defesa E olha como busca o contra-ataque São dois contra dois Dois zagueiros venezuelanos Contra os atacantes Euler e Romário do Brasil Deu uma apertada ali O Romário Saiu-se bem No entanto A defesa da Venezuela Com o Martínez Daqui a pouco Zé Roberto No time brasileiro O Brasil fez esse gol Como fez os outros Sem forçar muito O Brasil não está fazendo Não está tendo uma preocupação De forçar E marcação E tal Não está precisando Está jogando Para ganhar o jogo E ganhar fácil A diferença técnica Entre as duas seleções É muito grande Bola dominada por Ornelas Do time da Venezuela Ele vai bater para o gol O Cafu chegou E abafou o chute Do Ornelas Volta a seleção Venezuelana Com o Arango Bateu E a bola passa Esquerda Essa é com um pouco Mais de perigo Assustando o Rogério O Bandeira estava Dando tiro de meta O árbitro Deu escanteio O desvio do Rogério E vai haver agora A alteração No time do Brasil Está aí o chute É difícil de ver O juiz marcou Meio no grito Dos venezuelanos Ele apontou logo Que a bola Passou junto ao Rogério Deve ter sentido Apesar de sua distância Inclusive Só aproveitando Essa paralisação Lembrar que o Marco Teixeira Quando foi expulso O supervisor da seleção brasileira Eu não sei o que ele disse Ele ofendeu Falou alguma coisa Acredito eu que não E ele poderia ter ido Lá na área técnica Porque a regra determina Que não é só o treinador Individualmente Cada um pode ir lá E dar a informação Ou passar Como já foi o massagista Várias vezes dar água A seleção da Venezuela Kleber Está fazendo a segunda alteração Está saindo o atacante Moran Camisa 11 Para a entrada Do número 8 Paz Zé Roberto Já está em campo também Saiu Juninho E a Venezuela Cobra o escanteio Bola para dentro Da área do Brasil Tirou o Kleber Portanto Paz Número 8 No lugar de Moran Número 11 E a alteração da Venezuela Zé Roberto Número 16 No lugar de Juninho 9 No Brasil O jogador venezuelano Agora caiu Sozinho O Arango Que gosta de uma jogada individual Dessa vez tropeçou na bola Aí o Paz Já na primeira dele Vem o cruzamento Para dentro da área Tirou o Cafu Sobra de bola Do Zé Roberto Falcão Aquele meio campo Do Brasil Que começou o jogo Vampeta Juninho E o Juninho Paulista Ali Como três meias Ajudando a marcar E criando a jogada O Donizete Mais como o marcador Independentemente dos nomes O que você achou Desse tipo de formação Essas características Dos jogadores Que atuaram hoje No meio campo do Brasil E agora a entrada do Zé Roberto O que eu gosto do Juninho Esse que está com a bola O Juninho Paulista É que ele parte para cima Ele quer o jogo Ele possibilita Condições para que se passe A bola para ele Ele enfrenta a marcação E isso eu gosto do Juninho Em relação ao outro Juninho O jogador também talentoso Marca bem Sabe sair para o jogo Ajuda aqui atrás Mas o melhor Desse jogador Desse meio campo No jogo de hoje Foi o Vampeta Porque articulou Saiu para o jogo Fez a marcação atrás E o Donizete É quase como um terceiro zagueiro Também está bem na marcação É forte Donizete A marcação De modo que o meio campo Nesse jogo Foi muito bem Aliás Dá para fazer uma comparação Muito grande Em relação ao adversário Mas o time se comportou bem Pelo menos até aqui Esses jogadores de meio campo E o Juninho faz um belo passe Para o Cafu Ele chega no fundo Faz um cruzamento Que não saiu Como ele queria Ainda houve A reclamação do Romário De que a bola foi desviada Pelo goleiro Mas o Romário quis mais É dar uma onda Em cima do árbitro Veja aí o toque do Cafu É foi quase igual A do Rogério Só que uma bola pelo alto É o árbitro longe Também optou Na primeira Pelo escanteio E essa vez não Daqui a pouco Marques no Brasil Técnico Candinho Vai mexendo Na seleção brasileira E a gente vai voltar A pedir a sua opinião Via internet Nessa transmissão da Globo Nessa goleada brasileira Sobre a Venezuela www.redeglobo.com.br Barra futebol ao vivo É o nosso endereço Na rede E a pergunta que nós queremos A seleção brasileira Vai reagir E vai chegar em primeiro lugar Nas eliminatórias Que o Brasil vai se classificar O público da Globo Já se manifestou O público brasileiro Já se manifestou A seleção deve se classificar Essa é a expectativa O impedimento está marcado Agora do Marques Agora nós queremos saber Se você acha que a partir De tudo isso que aconteceu Saiu o Luxemburgo Vem um técnico novo O Brasil goleia a Venezuela Daqui pra frente O Brasil se recupera E chega em primeiro Responda via internet E o Brasil mexeu Maronaves Entrou Marques 19 Saiu o pai do Gabriel Euler 7 Não conseguiu fazer o seu gol No segundo tempo Mas teve uma boa estreia Fez Olha aí a camisa Gabriel papai te ama Ele não fez o gol No segundo tempo Não mostrou a camiseta Em campo Mas Deu esse toque fora E a Letícia Agora o coração da Letícia Deve estar batendo Aceleradíssimo E o do Gabriel também Letícia A esposa do Euler Está grávida E espera só o Euler voltar Para que a cesariana Que estava marcada Para hoje Seja feita E nasça O Gabriel O filho do casal Euler e Letícia O Euler que abriu O placar para a seleção brasileira Aqui em Maracaibo Vampeta O Marques disparava O Vampeta não conseguiu lançar Agora sim o toque curto Com o Marques Trabalha bem o Brasil Pela esquerda Zé Roberto Ele e Marques Entraram agora Praticamente no time do Brasil O Vampeta domina Está sendo seguro Pela camisa Pelo Jimenez O árbitro preferiu Dar vantagem Silvinho Boa jogada do Marques Conseguiu enganar No primeiro momento A marcação do Gonzales E depois tomou Uma pancada por fora Não tomou uma pancada não Justo que não foi não Right É o árbitro em cima Você vê que nitidamente No momento em que O jogador saia com a bola Foi tocado por trás Derrubado Olha lá Vou acompanhar aqui Segurou em cima Empurrou Olha lá Mais do que isso Não precisa de falta Isso é um absurdo Não ter marcado Dois jogadores isolados E ele do lado da jogada Porque deu a tesoura Deixou a perna do Marques Entre as duas pernas Do Gonzales Até era para cartão Eu ia te perguntar Na minha opinião Olha o Marques Na minha opinião Sim É o que eu digo Da arbitragem Paraguai Eu não gosto Eu acho o Paraguai Um pouco complicado Nenhum cartão amarelo Ainda foi dado Nesta partida Disciplinarmente Os times Vão bem Trabalho brasileiro Na direita do ataque O passe Não saiu bom Do Cafu E o Farias Domina no meio campo Da Venezuela Aí se arrisca o ataque O Gonzales Com o Zé Roberto Fechando o caminho dele Chegou também o Vampeta Foram dois contra o Gonzales Bravamente o venezuelano Conseguiu Escapar da marcação Aí está Paz Bola de graça Para o Antônio Carlos Marques Jogando a bola para O ataque Onde estava o Romário O Romário já fez Quatro gols No jogo de hoje O artilheiro Do Confronto Brasil E Venezuela É o Tostão Que fez seis gols Careca Cinco Bebeto Cinco Pelé Quatro E agora falta Em cima do Marques Com esses quatro gols O Romário Se fizer mais dois Vira artilheiro Do Confronto Brasil E Venezuela Não é lá Grande título Para o Romário Que está cheio de títulos Mais importantes Mas para quem vive de gols Esse valor também É o careca Que já havia feito Quatro gols Numa mesma partida Contra a Venezuela E o Brasil E o Brasil tem uma cobrança De falta importante Mas o Romário Não se candidata Dessa vez Não Quem vai para a batida É o Juninho Paulista É uma falta Bem perigosa Para quem bate de pé direito A chance do gol É grande Ele bateu E o Angeluti Spalma Manda para escanteio Globo 35 anos No coração Do Brasil Embratel Via Embratel Seu dinheiro Fala mais Tem a seleção brasileira Bola para o Zé Roberto Deu a chance Teve a chance Até de concluir para o gol Preferiu Um toque lá para o meio O Brasil volta Vai para O ataque O bandeira Da impedimento Do Romário Romário que já marcou Quatro gols no jogo Tem tudo aquilo Que a gente falou Se fizer mais dois Iguala-se ao Tostão Na artilharia Do confronto Entre Brasil e Venezuela Já passou o Careca E se igualou ao Careca Que fez quatro no jogo E ele tem ainda tempo Para se tornar O jogador brasileiro Que fez mais gols Em uma só partida Pela seleção brasileira Esse recordista É o Evaristo de Macedo Que em 1957 Num Brasil 9 e Colômbia a 0 Fez cinco gols O Romário já tem Quatro gols 29 minutos e meio Vem para a jogada O time da Venezuela Batida do Arango A bola vai para fora O Romário está Apenas sete gols Do Zico Que tem 66 Pela seleção E é bom lembrar Que a Venezuela Ainda vai jogar No Brasil Vem aí o Marques Está querendo dizer Que a Venezuela É o grande sonho De todo artilheiro É amiga da estatística Do Romário É pela estatística Do Romário Ele já se igualou Ao Zico Porque na contabilidade Dele valem os sete gols Que fez nos Jogos Olímpicos De Seújo Mas não são considerados Pela CBF É vamos lá Da CBF São 59 gols Então E a Venezuela Vem com Arango E Paz Os dois jogadores Que entraram nesse segundo tempo Que estão tentando Dar um pouco mais De habilidade A esse meio campo Da Venezuela Mas não estão conseguindo Muito futuro não Vem embora A seleção brasileira O passe do Zé Roberto Não saiu E a Venezuela Vai fazer a terceira E última alteração Vai entrar o Savares Jogador Que normalmente seria titular Mas ele ontem Se sentiu mal no treino Por causa do calor O adversário Que seria para a seleção brasileira Acabou sendo vítima O próprio Savares Centro avante Camisa número 9 Entrando É a terceira alteração No time da Venezuela Esse quarto árbitro É complicado Porque ele exigiu Que o sujeito entrasse O jogador Desculpa O jogador Saiu Saiu o Garcia Né Tino Exatamente Ele entrasse pelo meio Ali Exatamente pelo meio Ele entrou um metro Para a linha lateral Para o lado direito Quer dizer É um preciosismo Que não tem necessidade E não existe Né Vem embora O Juninho Paulista Puxando o contra-ataque Só dá uma checada aí Tino e Mauro Se o jogador Que entrou agora Por causa dessa Desse detalhe Ou ter entrado antes Do Garcia sair de campo Se ele tomou o cartão amarelo Logo de Tomou sim Tomou né De oi como vai É exatamente Pelo seguinte O cartão amarelo Só poderia ser sido aplicado Se ele entrou antes Vai lá Kleber Antes do que o jogador Do seu companheiro saísse Não foi isso O companheiro saiu Em frente ao banco de reservas E ele entrou depois Agora por causa de meio merda Ele tomou o cartão amarelo Brincadeira Cartão amarelo Que ainda não tinha sido mostrado No jogo E acabou sendo por esse Queria mostrar o cartão Queria mostrar o cartão Pode dizer que não esqueceu né Vai embora o time da Venezuela Aí o Arango tentando a jogada Aqui pela direita Ele até faz uma fila ali Gosta de um drible Terceiro que ele driblou Ele vai chamando a falta E dessa vez o Juninho Paulista Acabou cometendo Daqui a pouquinho Depois do futebol Tem as atrações Da pesada do Domingão Do Faustão E tem o desafio do Faustão A atriz Vanessa Mesquita A Simone de Laços de Família Topou o desafio Do motociclista Alexandre Barros Brasileiro que foi Segundo colocado ontem No GP Brasil De moto velocidade No Rio de Janeiro Daqui a pouco você vai ver No Domingão do Faustão Logo depois de Brasil e Venezuela Brasil vencendo por 6 a 0 E agora tem perigo Contra o gol do Rogério Mais uma vez na bola parada O Rei acertou todas E o Arango Bateu de pé direito De pé esquerdo E o Rogério cai Pra fazer a defesa Na bola parada Até que eles Trabalham direito Tem escanteio A seleção da Venezuela Olha como a bola passa Pela barreira do Brasil O Kleber era o último Homem ali da barreira Faz uma curva E o Rogério Cai pra espalmar E mandar a bola Pra linha de fundo Agora o Jimenez Na cobrança do escanteio Brasil 6 Venezuela 0 Seleção Brasileira Tá chegando então A 17 pontos ganhos E tá assumindo A vice liderança Das eliminatórias Maior número de gols Também até aqui 20 gols já Da seleção brasileira Daqui a pouco O Ricardinho Em campo É a terceira E última Substituição do Candinho Aí o Juninho Paulista recebendo Daqui a pouquinho Vem o Ricardinho Na seleção do Brasil Tá aí o Vampeta Trabalhando Fica dando volta Fica dando volta Ali na frente Cinco anos Cinco anos no coração No coração do Brasil Banco Itaú O Itaú tem tudo Só falta você Aí veio a entrada Do Ricardinho Mauro Exatamente Saindo agora O Juninho Paulista Número 10 Ricardinho O lançamento Agora do Jimenez Domina o Arango Sem chave de brincadeira Donizete chegou e cortou Aí os jogadores brasileiros Que estão no banco ainda O Evanilson Aqui o primeiro é o Edmilson Depois o Evanilson O Guilherme lá E o Juninho Paulista Sentou-se Entre o Guilherme E o Evanilson Martínez faz o cruzamento Para a área Ficou fácil a bola Para o goleiro Rogério Mais um golzinho E o Brasil e o Venezuela Igualariam O resultado do último jogo Entre as duas seleções Na Copa América Do ano passado 7 a 0 Com aquele golaço Do Ronaldinho Gaúcho Que estava sendo lançado Naquele momento Surgiu para a seleção Naquele jogo Savarese Bateu para o gol A bola vai embora Primeiro jogo Entre Brasil e Venezuela Aconteceu Na eliminatória Para a Copa do Mundo De 70 O Brasil ganhou De 5 a 0 Em Caracas 3 gols do Tostão E 2 do Pelé O Brasil se classificou Foi para o México E foi campeão do mundo Tricampeão do mundo E o último jogo 7 a 0 Esse jogo que o Tino falou A maior goleada No confronto Brasil-Venezuela Cleber Só uma falinha aqui Do Euler Para a Letícia Ah sim Um beijão para a Letícia Para a minha esposa Para a minha família Toda que está em casa Valeu Acompanhamos o jogo Também ao vivo Lá na casa da Letícia Do Euler E agora o beijo Do Euler Para a Letícia Para o Gabriel Para a família O Euler que foi substituído Marcou o primeiro gol Do Brasil Estreou na seleção brasileira Já com um gol Brasil 6 a 0 1 de Euler 1 do Juninho Paulista E 4 do Romário A gente perguntou pela internet Se você acha que a partir dessa Mudança na comissão técnica Dessa vitória de hoje O Brasil segue para ser líder Das eliminatórias E chegar à Copa do Mundo Com a melhor equipe sul-americana Isso não representa nada Em termos de Vantagem na Copa do Mundo Falcão Mas prestígio sim Você acha que a seleção Se arrumam É muito cedo É muito difícil Os jogadores estão só hoje Conseguindo superar Um trauma psicológico Jogando bola Fizeram o que tinha que fazer Golhar a Venezuela Mas não dá para fazer Um análise da seleção brasileira Hoje Jogadores jogaram Com muito seriedade Estão jogando com seriedade Principalmente alguns deles Que sabem Que estão jogando Quem sabe a possibilidade De uma volta A seleção brasileira E eu me refiro ao Kleber Ao Donizete Todos eles jogaram Com muita seriedade Mas esses jogadores Encararam o jogo Com uma grande possibilidade De permanecer na seleção Então todos eles jogaram Com seriedade Mas não dá para fazer Uma análise maior Em relação ao adversário É muito fraco E não dá para a gente Projetar alguma coisa É, o que nos resta mesmo É esperar o novo técnico A nova comissão Aguardar que o futebol brasileiro Todo se recicle E mude um pouquinho A partir dessas Desses fatos Que aconteceram Que são fatos desagradáveis Ninguém esperava Mas já que aconteceu Que de repente Desperte todos Que estão envolvidos Com o futebol Aí o Sabarese O corte foi feito Pelo Cafu O Sabarese tentou Uma jogada de calcanhar Às vezes com a parte Da frente do pé Olhando para Quem vai passar a bola Já é difícil Vem o Cafu Dominando o Marques Tocou a bola no Cafu O drible foi feito Saiu o goleiro Depois que a bola Espirrou um pouquinho Mas o Cafu Já apareceu aqui Na meia-esquerda Jiménez Saída de bola Lá pela esquerda Do ataque da Venezuela Com o Martínez Jogadores procuram Sempre o Camisa 7 O Marango Ele toca mais aberto Aqui na direita Onde está o Paz Ele vai para cima Do Silvinho Deu uma dançada Invocada Na frente do Silvinho Bateu pro gol E o Rogério pegou Torcedor brasileiro Parece confiar Na seleção brasileira A resposta A nossa pergunta Da internet Perguntamos então Se a seleção brasileira Muda de Ares E consegue chegar Como primeira colocada Nas eliminatórias E a resposta 75% Acham que sim 25% Que não A maioria dos internautas Com a seleção brasileira E o Vampir Tá fazendo o passe Pro Romário O bandeira Marcou um impedimento Agora o nosso William Weller Bem difícil É difícil não A minha opinião É que o Romário Recebeu a bola Ele ameaçou sair O jogador Ficou o zagueiro A jogada Era legal E o assistente Mais uma vez Equivocadamente Marcou o impedimento Os dois assistentes Estão muito mal Nessa partida É difícil Não era marcar O impedimento não Era difícil O atacante Conviver com esse tipo De coisa Não havia O impedimento Pelo menos foi a visão E mais uma vez A gente não vai ter o replay Só quero lembrar outra vez É a televisão da Venezuela Quem gera as imagens Quem produz as imagens Quem coloca os replays no ar Nós temos A Globo tem uma câmera exclusiva Que mostra alguns detalhes Mas não Lances assim agudos Como o impedimento E você vendo o jogo Como nós estamos vendo aqui É fácil de detectar Evidentemente O primeiro Meio metro pra cá Meio metro pra lá Complicaria Mas esse era Literalmente legal A jogada do Romário Aí o Arango Na arrancada dele O bloqueio do Antônio Carlos Zé Roberto tocando bola Pra Vampeta O juiz parou o jogo E a movimentação vai ser Pra seleção brasileira Na queda do Ricardinho 25 anos depois O Rússia e o americano Que se cumprimentaram No espaço Se encontram de novo No Fantástico Pra lá na direita Pro Cafu Ele dominou Quando dominou Com o peito Já ia tentando o drible Só que o Bandeira Ajudando o árbitro Percebeu Que o jogador da Venezuela Deslocou o Cafu E marcou a falta Que o Cafu bateu rapidamente Mas o juiz Não quer rapidez não Vai mandar voltar A cobrança E o Cafu vai cobrar Do mesmo lugar Que ele cobrou anteriormente O Brasil já movimenta a bola Aí o Romário Autor de quatro gols Dessa goleada brasileira E quer mais Limpo Chegou Ficou Na cara do goleiro Na hora do chute Ele não conseguiu concluir E Globo 35 anos No coração Do Brasil Pepsi Pepsi Eu quero é mais Vem o time do Brasil Outra vez com o Marques Saiu da marcação do Alvarado Cruzou para o Romário E ele também erra Não há quem não erra Um dia dentro da área Não é uma característica do Romário Não é uma característica Bater forte como ele bateu E normalmente ele dá o toque Veja bem a imagem dele Quis estufar a rede Quis estufar Quis fazer seu quinto gol Mais uma vez aí Ele entrou Bateu Deu uma pancada Não é o Romário Por isso errou O Romário teria dado um toquinho Teria feito Um gol Essa é aquela jogada Que ele Foi ganhando Ganhou dor nelas Foi para o lance Foi driblando E também acabou perdendo o gol Deixou três para trás Mas na hora da conclusão Não foi feliz O fato é que o Brasil Está chegando de novo Ainda falta Minuto e meio Para terminar O jogo De repente Ainda cabe O sétimo gol Para o Brasil Repetir o placar Do último confronto Foi a maior goleada Entre Brasil e Venezuela O 7 a 0 Na Copa América A Venezuela Que é o gol dela Claro E agora a falta Marcada do Kleber Que deu um carrinho Carrinho frontal O juiz considerou Um lance perigoso Do Kleber Daqui a pouquinho Tem o Domingão Do Faustão de volta As atrações Da pesada Do Fausto Silva A presença Da atriz Vanessa Mesquita Simone Laços de Família Topando o desafio Do motoqueiro Alexandre Barros Segundo lugar No GP do Rio E aí a falta Mal cobrada Globo 35 anos No coração Do Brasil Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Brasil dominando Com o Ricardinho Vamos chegando Ao final do jogo Vamos ter Pelo que eu vi Ali da placa Bateu uma luz Apareceram Dois minutos De acréscimo Vamos até 47 Se achou da arbitragem Do Baldo Aquino Só um cartão amarelo Um pênalti marcado Alguns impedimentos José Roberto Wright Impedimento é muito mais A responsabilidade do assistente Que se equivocaram Os dois se equivocaram Bastante O Baldo Aquino É um árbitro Como eu disse O segundo do Paraguai Eu não gosto muito Da arbitragem do Paraguai Um jogo fácil desse Algumas coisas A gente sente no árbitro Que ele não é Um árbitro de grande qualidade Mas levou o jogo 6 a 0 também E a Venezuela vai chegando Com o Paes O cruzamento pra área Savarese subiu junto Com o Rogério Muito mais esperto O goleiro do Brasil Que bela reposição de bola Tocando direto pro Marques Aqui no meio do campo Ele tentou arrancar Daí acabou derrubado Já passamos dos 45 Paulo Roberto Falcão Brasil 6 a 0 Você dizia Antes do jogo No comecinho da partida Contra um time fraco Tem que golear Nessa parte O Brasil cumpriu E no mais O que a gente viu O que a gente pode tirar Se é que dá pra tirar Alguma coisa O Brasil depois Tem a Venezuela Em novembro Já começando o segundo turno E aí Dá pra tirar o profissionalismo Os jogadores Encararam com seriedade Partiu pra cima Tentaram fazer a goleada Como realmente fizeram E é isso Quando enfrenta um adversário fraco Tem que golear Você não faz mais do que a obrigação E não dá margem Pra nenhum comentário Nenhuma crítica Em cima da seleção A seleção recomeça A partir da escolha A nova comissão técnica Através do Dr. Ricardo Teixeira Por enquanto Consegue uma boa vitória Goleada Se mantém bem Na classificação Mas eu acho que a seleção Recomeça A partir do jogo com a Colômbia É, o jogo é com a Colômbia Né, dia 15 de novembro Começando o segundo turno Primeiro jogo Das eliminatórias Foi um Brasil e Colômbia Um 0 a 0 Lá na Colômbia Agora o Brasil vai receber A Colômbia No estádio Tomorumbi A internet Na página da Globo Fica à disposição Do torcedor Que quiser dar a sua nota Fazer a sua avaliação Dos jogadores Da seleção brasileira A atuação De árbitros Jogadores Enfim Tudo o que aconteceu Aqui o torcedor Pode fazer a sua avaliação Na página da Globo Na internet www.redeglobo.com.br Barra Futebol Ao Vivo O Brasil vai chegando A 17 pontos ganhos Fica a dois pontos Atrás da Argentina E junto com o Paraguai Mas o Brasil Na segunda posição Por causa do saldo de gols No momento em que o árbitro Paraguai O Balbo Aquino Encerra o jogo O O O O